Olá, bom dia! Aumentar os investimentos em energia elétrica, garantir segurança energética e reduzir os custos da energia. Com esse objetivo vai ser lançado hoje o programa de investimento em energia elétrica. Vamos ver imagens ao vivo do Palácio do Planalto aqui em Brasília, onde vai acontecer a cerimônia que conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Vão ser apresentados planos de contratação de usinas e linhas de transmissão para o período de setembro de 2015 a dezembro de 2018. E a partir de agora você acompanha a cobertura da NBR sobre o lançamento do programa. A Agência Nacional de Energia Elétrica vem realizando nos últimos anos leilões de transmissão para viabilizar o escoamento de energia elétrica e aumentar a confiabilidade do sistema. Em 2015 foram dois leilões para a transmissão da energia gerada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. E no mês passado, uma empresa chinesa venceu a concorrência do segundo leilão. As estações e linhas de transmissão vão conectar a usina com os centros consumidores. O leilão teve um único lote com aproximadamente 2.550 quilômetros de linhas de transmissão. O grupo chinês State Grid Brasil Holding foi o vencedor. Arrematou o lote ao aceitar receber remuneração anual de R$ 988 milhões. Valor 19% menor, frente ao máximo estabelecido pelo governo, R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. Essa diferença, conhecida como deságio, gera economia aos cofres públicos. A receita pela prestação do serviço começa a ser paga à transmissora, a partir da entrada em operação comercial das instalações. O objetivo do grupo é utilizar a capacidade de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A previsão é que sejam gerados quase 17 mil empregos diretos e investimentos de R$ 7 bilhões. As obras vão ser realizadas em cinco estados, Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O prazo de conclusão das obras é de 50 meses, o que representaria início de operação a partir de dezembro de 2019. A concessão vai ter o prazo de 30 anos, a contar da assinatura do contrato, prevista para o dia 2 de outubro deste ano. A importância de Belo Monte é fundamental. É uma usina de 11 mil e poucos megawatts, com uma energia garantida grande também. E no período 1, ela tem uma capacidade de geração de toda a sua potência. Isso faz com que traz mais segurança para o setor energético brasileiro. Somados os leilões de transmissão deste ano, a previsão da Anel é um volume de investimentos de R$ 42 bilhões. O crescimento do mercado brasileiro continua forte. Aquela quantidade média de crescimento de 3% a 4% ao ano no setor elétrico tem se mostrado bastante confiável. A Anel vai fazer neste mês audiências públicas para discutir o edital do terceiro leilão de transmissão de 2015. O leilão será dividido em 10 lotes com empreendimentos nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As instalações devem entrar em operação comercial no prazo de 36 a 60 meses, a partir da data de assinatura dos contratos de concessão. E começa daqui a pouco o lançamento do programa de investimento em energia elétrica. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. Lá está a repórter Ana Gabriela Salles, que traz as informações sobre o evento ao vivo. Bom dia, Ana. Bom dia, Daniela. E já está tudo pronto para o início da cerimônia aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. E como você bem ressaltou, o novo programa vai contar com planos de contratação de linhas de transmissão, estações e usinas para o período de setembro de 2015 a dezembro de 2018. Mas além disso, durante o evento, vão ser apresentados os investimentos já contratados para execução nos próximos três anos. E um balanço também do que já foi feito no setor elétrico até agora. A presidenta Dilma Rousseff participa dessa cerimônia de anúncio ao lado do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Portanto, nós continuamos aqui e podemos voltar a qualquer momento com você com mais informações. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. Um fundo para financiar novos empreendimentos de energia elétrica em todo o país foi criado em junho deste ano. Metade dos recursos vai ser investida no Nordeste e a outra parte nas demais regiões do Brasil. A ideia do novo fundo é atender as demandas das grandes indústrias, além de reduzir o custo da eletricidade e retomar o crescimento da economia. O fundo foi criado com o objetivo inicial de gerar energia para as indústrias eletrointensivas do Nordeste, como as que produzem aço e alumínio. Elas consomem muita energia e são consideradas estratégicas para a região. Mas a ideia é investir também em fontes de eletricidade nas outras regiões do país. Com isso, a capacidade instalada no Brasil para a geração de energia vai aumentar em 5,4 gigawatts. O fundo deve movimentar R$ 2,5 bilhões até 2037 e alavancar cerca de R$ 13 bilhões em novos investimentos, incluindo empreendimentos de geração e transmissão. Pelo menos 50% dos recursos do fundo deverão ser investidos em empreendimentos de energia elétrica na região Nordeste. Os demais 50% podem ser investidos nas outras regiões do país, desde que em fontes de energia mais baratas que as disponíveis na região Nordeste. Nós abrimos o fundo para investir fora do Nordeste porque nós temos a grande esperança de que nós tenhamos condições de fazer investimentos, inclusive em hidrelétrica, com recursos desse fundo aliados à iniciativa privada. A energia eólica produzida a partir do vento está crescendo no país. Em um ano, houve aumento de 133% na geração desse tipo de energia. Na reportagem de Carolina Rocha, você vai ver o potencial que o país tem para explorar a fonte limpa e renovável. São Francisco de Itabapuana, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, de clima brando, se acostumou a ser visitada pelas praias tranquilas e areias medicinais. Mas desde 2010, uma nova paisagem chama atenção. Todo mundo para para poder tirar foto, todo mundo tira foto. Seu Genilson vive há 35 anos na cidade e viu de perto a instalação do Parque Eólico de Gargaú há 5 anos, o primeiro campo de energia gerada por ventos da região Sudeste. O que traz isso aí é tudo é o vento. Portanto, eles vieram fazer a análise primeiro para ver qual é aqui que eles acharam melhor para poder amontar isso aí. Isso aí que é o caminho. E aí a energia não falta. Não falta e vai energia para tudo quanto é lugar. Ao todo, são 17 torres com potência instalada de 28 megawatts e produção estimada de 65 mil megawatts hora, o suficiente para uma cidade com cerca de 40 mil casas. A construção do parque recebeu o apoio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, pró-infa do governo federal, que financiou custos por meio do BNDES e garantiu a compra de energia a longo prazo. A operação é feita hoje por uma empresa privada. No começo da indústria eólica no Brasil, o papel do BNDES foi fundamental, porque era uma fonte ainda que precisava de suporte, uma cadeia de suprimento que precisava ser desenvolvida no país. O apoio aos empreendedores que primeiro se movimentaram em relação à energia eólica foi fundamental para que hoje nós possamos afirmar que nós temos uma indústria eólica no Brasil muito sólida. Hoje existem 277 campos eólicos no Brasil, a grande maioria 205 no Nordeste. A região Sul vem em segundo lugar com 69 pontos de geração eólica. Já o Sudeste conta com três estações. Desse total, 41 estações foram construídas pelo Proinfa, de 2004 a 2011. A energia eólica cresce cada vez mais no Brasil. Em apenas um ano, de abril de 2014 a abril de 2015, ela praticamente dobrou, tanto no número de instalações quanto na capacidade de energia gerada. Em março de 2015, a geração de energia elétrica por fonte eólica chegou a 5.703 megawatts, o que daria para suprir a demanda de cerca de 1 milhão e 140 mil casas. Essa quantidade total da energia produzida por ventos correspondeu a 2,3% de toda a energia elétrica produzida no país. A meta do governo é que a energia eólica chegue a representar mais de 8% do total no país. E para isso, os leilões coordenados pelo governo federal têm papel importante. A nossa legislação obriga a licitação. Essa licitação tem como prioridade ter o menor custo da energia entregue aos consumidores. Nesse sentido, a eólica se apresenta numa situação vantajosa. A hidrelétrica é a mais competitiva no Brasil e a segunda fonte é a eólica, que compete com as demais fontes de uma maneira vantajosa. O Brasil criou uma situação onde o leilão resulta num contrato de longo prazo de venda dessa energia com receita garantida do recebimento e também o financiamento do empreendimento para que ele seja implantado. Não é só o baixo custo que ajuda na competitividade da energia produzida por ventos. A grande vantagem da produção de energia por ventos é o baixo impacto ambiental na instalação e operação dos aerogeradores, também conhecidos como cataventos. Não existe a produção de poluentes nem para o ar, nem para o solo, e tudo que um campo eólico precisa ter é vento livre e constante. Como o Brasil é um país de clima tropical e tem as estações muito semelhantes, nós temos ventos uniformes de janeiro a dezembro. Ou seja, todos os meses do ano nós temos ventos. O programa de investimento em energia elétrica, que vai ser lançado hoje, vai aumentar os investimentos no setor, garantir segurança energética e reduzir os custos da energia. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde a repórter Ana Gabriela Salles tem mais detalhes sobre esse lançamento. Ana. Daniel, o novo programa inclui projetos que vão fortalecer o sistema de transmissão para garantir mais energia para a população com preços competitivos no mercado internacional. Eu estou aqui ao lado agora do Ramon Haddad, ele é vice-presidente de uma grande empresa chinesa que já detém a concessão de 21 companhias de transmissão aqui no Brasil. Bom dia, vice-presidente. Eu gostaria de saber onde vocês atuam prioritariamente, na região sudeste, centro-oeste também? Pois é, começamos aqui no Brasil com sete empresas de concessão de transmissão. Hoje já detemos 21 empresas de transmissão de energia elétrica, seja próprias, seja em parceria com outras empresas nacionais. E nós atuamos basicamente na região sudeste e na região centro-oeste. Mas também temos concessões em outras regiões do país. E o nosso interesse é continuar investindo, continuar aplicando no setor de transmissão brasileiro. Não só em transmissão, mas a nossa intenção é continuar prospectando energia elétrica em todos os setores aqui do Brasil. E a visão do setor é otimista com o lançamento desse novo programa? O que se espera? Olha, nós temos de fato uma visão de longo prazo aqui no Brasil. Então nós estamos sempre atentos à oportunidade de investimento. Movimentos tais como esse de hoje são importantes para nós, para que nós tenhamos conhecimento de quais são os planos do governo e quais são as intenções de investimento aqui no Brasil, para que nós então possamos tomar as nossas decisões em relação aos investimentos que nós faremos no futuro. Tal como eu disse, como nós temos aqui um programa e uma intenção de investimento de longo prazo, sempre é importante conhecer quais são as ideias e quais são os programas que o governo propõe para o país. Atualmente vocês têm mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão. O senhor tem um balanço aí para fazer para a gente ter uma ideia? É, em operação nós temos aproximadamente 6 mil quilômetros de linha de transmissão. Nós já estamos construindo um outro tanto, aproximadamente uns 3 mil quilômetros e agora acabamos de vencer uma licitação, um leilão da ANEL do governo federal para a construção de uma linha de transmissão de grande porte em 800 kV, corrente contínua, e serão mais 2.500 quilômetros que serão implantados e integrados ao nosso sistema de transmissão. É um desafio, mas acho que nós estamos preparados para isso. E é pelos próximos 30 anos a concessão? É, todas as concessões têm um prazo de 30 anos, né? A gente começa agora e temos aí 30 anos pela frente para operar e para manter essas linhas de transmissão. Obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos com você aí no estúdio, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações e também pela entrevista ao vivo. Mais de 15 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa Luz para Todos desde que foi criado em 2003. São vidas por todo o país que mudaram com a chegada da energia elétrica. Em 11 anos e meio, o programa beneficiou 90% das famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Comecemos a entender o valor que tinha a luz, né? Chegou a luz, melhorou. 100%, né? 100%. Você não tinha uma geladeira, né? Ia tomar uma água, você tomava uma água quente. São 10 anos de histórias de mudanças de vida com o programa Luz para Todos. Esta é uma colônia de pescadores localizada às margens da usina de Itaipu. É uma área rural de mata fechada. A distância de Foz do Iguaçu é de mais ou menos 15 quilômetros. Por décadas, os pescadores que tiravam sustento do lago da usina não tinham como conservar o peixe por muito tempo, porque não existia energia elétrica disponível. Realidade que mudou com o programa Luz para Todos. Mudou tudo, né? Porque antes a gente pescava e tinha que trazer o peixe, não tinha onde colocar, tinha que trazer gelo, colocar dentro da caixa de gelo para conservar. Ficava ao máximo um, dois dias, tinha que levar para a cidade, né? Para poder vender o peixe. E agora não, agora a gente coloca no friso, conserva mais tempo. Então, tudo mudou, né? A gente valoriza mais o produto, né? Porque quando a gente pegava ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça, tinha que se desfazer dele, né? Seria um pecado se tirar da água e deixar apodrecer. Então a gente chegava, daí tinha os aproveitadores que chegavam e comprava, né? Tudo assim, o que estava pego, porque ele sabia que tinha que se desfazer. Você saia daqui para ir lá em Santa Terezinha, levar o peixe até ir, voltar. Chegava lá, ninguém queria comprar, porque você sabia da testação, que você tinha que vender. Quando você voltava, você perdia um, dois dias de pesca. E aí, o pescador, o pescador tem a despesa, né? Tem algum filho que estuda, tem despesa dele, né? É mensal, então tem que pescar. Não é só a pesca que melhorou na colônia. Com luz em casa, viver no local ficou mais fácil. Com a vida da luz, eu comprei ventilador. Aí, no outro mês, passou uns tempos, eu comprei um dia televisão, comprei uma televisão nova. E essa aqui, mas eu comprei outra televisão, que eu tenho lá no quarto. Aí eu comprei a máquina de lavar, comprei a geladeira também. Esse ano, tá rindo agora? Das colônias de pescadores para as comunidades quilombolas, como a de Apepú, aqui na zona rural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o atendimento a populações tradicionais é um dos focos do programa Luz para Todos. Na comunidade quilombola, a Apepú, todos são da mesma família, os Correia. A Aurora é a mais velha do grupo, com 73 anos. Dona de casa, vê no dia a dia a diferença de ter energia elétrica na residência. Serve para a gente guardar um frango assim, guarda um queijinho também, não estraga. Então, a gente fica muito contente por isso. Antigamente, era tudo fresquinho da roça, né? Porque não tinha como dizer que vou guardar ali um, né? Se fazia almoço, tinha que comer até na janta. Ou dá para as criações comer, porque como que ia guardar aquilo lá? Não tinha, né? Agora não, você pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana, ele conserva ali, né? Romário é irmão de Aurora. Ele tira do roçado todo o sustento da família. É milho, feijão, couve, mandioca. Produção que, mesmo pequena, teve uma modernização com a energia elétrica. Antes, você para regar era no balde, né? Hoje não. Hoje já chegou a luz, você dá pita na bomba e a bomba joga para lá, na caixa e os mangueiras trabalham tudo por si, automaticamente. Antes era sofrido. Hoje não. Hoje já não sofre mais. Reduzir o uso de eletricidade com equipamentos mais eficientes e com hábitos mais conscientes por parte dos consumidores. Essa é a meta do Programa de Eficiência Energética. Em sete anos, mais de 4 bilhões de reais foram investidos em ações de combate ao desperdício de energia. As concessionárias de energia do país devem, por lei, investir pelo menos 0,5% dos lucros em ações de combate ao desperdício de energia elétrica, como a troca de lâmpadas que consomem mais energia pelas que consomem menos, a substituição de eletrodomésticos velhos por mais modernos e também com iniciativas de conscientização dos consumidores para que adotem hábitos que diminuam o uso da eletricidade. Algumas distribuidoras de energia fazem opção de investir parte dos lucros na troca de geladeiras velhas por novas em regiões de baixa renda. A família da dona Carla, por exemplo, foi beneficiada por uma ação da Companhia de Energia Local. A geladeira antiga dela, que tinha mais de 10 anos de uso, foi substituída por essa daqui, mais nova e mais econômica. A geladeira que eu tinha era muito antiga, gastava demais, então foi bom a troca da geladeira para mim, porque me ajudou muito a economizar minha conta de energia. Mas não é só. Hoje a Carla adota outras práticas para economizar energia. Eu falo para os meus filhos, toda hora que sair, apagarem as luzes, entendeu? Não ficar abrindo a geladeira toda hora, porque eu sei que gasta, chuveiro também. Então assim, de tudo a gente tenta um pouco, para poder melhorar, né? Claro. De 2008 a 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, registrou mais de 1.400 projetos de eficiência energética apresentados pelas concessionárias, com investimentos de 4 bilhões de reais, sendo 342 milhões só no ano passado. Ao longo dos últimos sete anos, foram trocadas mais de 1 milhão e 100 mil geladeiras e cerca de 29 milhões e 200 mil lâmpadas incandescentes por fluorescentes, que são mais econômicas. Segundo a ANEEL, essas ações geram por ano uma economia de energia importante, equivalente ao consumo de 2 milhões e 100 mil casas. Economia de energia da ordem de 3.600 gigawatts hora por ano, que isso é acumulativo, e também uma demanda evitada, aquela potência que se evita instalar para atender demanda no horário de ponta, da ordem de 1.200 megawatts, que é algo importante, é um empreendimento, por exemplo, de grande porte, né? Que se evita, que seja instalado com essas ações. E começa daqui a pouco o lançamento do programa de investimento em energia elétrica. A cerimônia será no Palácio do Planalto. Vamos voltar a conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que vai acompanhar o evento. Ana? Oi, Daniela. E o setor elétrico deu um salto na última década, nos últimos anos. E eu estou aqui ao lado do presidente da Eletrobras, que vai conversar um pouquinho agora com a gente sobre esse panorama, o que se espera do novo programa de investimento que vai ser anunciado daqui a pouquinho. José da Costa Carvalho Neto. Bom dia, presidente. O setor, ele realmente tem apresentado um crescimento aí, né? Em relação à capacidade. O que se espera agora com esse novo programa de investimento? O Brasil tem experimentado aí nos últimos anos um programa de obras, de geração, transmissão e distribuição muito intenso. Para exemplificar, o ano passado nós tivemos aí cerca de 7 mil megawatts a mais de capacidade de geração no sistema. Esse ano se espera um número da mesma ordem de grandeza. O ano que vem, mais 10 mil megawatts. Hoje, então, vai se anunciar as novas obras que serão licitadas. Sempre um crescimento em que a gente tenha uma oferta superior à demanda para que o Brasil continue progredindo, não faltando, então, a energia elétrica, que é um fator indispensável para o progresso brasileiro. Presidente, essas medidas, elas podem refletir a curto ou médio prazo também no custo para o consumidor? É, sem dúvida. Essas energias que entram são energias competitivas, preços baratos, que fazem com que a gente cada vez dependa menos de térmicas mais caras. E com uma situação hidrológica um pouco mais favorável, sem dúvida nenhuma, esses fatores conjunturais que fazem com que a energia hoje tenha um custo superior, aos poucos, esses fatores conjunturais vão desaparecendo. E com esses fatores estruturais provenientes dessas novas obras, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma tarifa mais módica para o consumidor. E, presidente, a ideia também é continuar atraindo investimentos, investidores, né, de outros países aqui para o setor no Brasil. É, sem dúvida. Você vê que hoje nós já temos diversos players internacionais que vêm investindo no Brasil, acreditando no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, com o modelo que nós temos, que preserva os contratos, nós vamos ter sempre grandes investidores interessados em investir no Brasil. Muito obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, por mais essas informações, também pela entrevista ao vivo. Uma das maiores hidrelétricas do mundo fica no Brasil. Estamos falando de Itaipu, construída em parceria com o Paraguai. E esta usina, que produz cerca de 17% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, também se destaca por estar à frente de projetos sustentáveis, que preservam o meio ambiente. Veja na reportagem de Luana Karen e Carlos França. Uma gigante em geração de energia elétrica. Construída em parceria com o Paraguai, que detém metade da usina, Itaipu é uma das líderes mundiais em produção de energia limpa e renovável. Desde que as turbinas entraram em funcionamento em 1984, foram produzidos aqui mais de 2 bilhões e 200 milhões de megawatts hora de energia, o maior acumulado da história mundial para uma hidrelétrica. Esta quantidade é suficiente para abastecer o planeta Terra por um pouco mais de um mês. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, é daqui que saem cerca de 17% da energia consumida no Brasil. Não vai ter nenhuma usina no planeta Terra que esteja tão bem localizada como Itaipu. Por quê? Porque ela recebe toda a água do Bacia do Paraná. Quando chove aqui em Brasília, esse Lago Paranoá, essa água chega em Itaipu. Chove no estado de Goiás, toda a água do Rio Paranaíba chega e vai estar em Itaipu. Quando chove em Minas Gerais, toda a água do Rio Grande e todos os seus afluentes, a água obrigatoriamente chega em Itaipu. Então, Itaipu é uma casa com 45 caixas d'água. Por isso, permite essa produção tão grande de energia para abastecer o Brasil e o Paraguai. Agora, nós não queremos só produzir energia. Isso é nossa obrigação. A empresa foi fundada para isso. Queremos cada vez ser mais eficientes. Mas podemos fazer muito mais. E é em busca de fazer mais que Itaipu tem se destacado também em outras áreas, como nos projetos de sustentabilidade ambiental. É o caso do Cultivando Água Boa, que promove práticas corretas para o manejo da água e do solo. Outro projeto que se destaca é o de produção de veículos elétricos. A ideia de fabricar carros elétricos surgiu há nove anos, quando a Itaipu fez um acordo com uma empresa suíça para construir veículos que não poluíssem o meio ambiente. Foi aí que veio o carro elétrico. Ao longo do tempo, outras demandas foram surgindo e a Itaipu continuou a projetar veículos do tipo. Veio o caminhão, o 4x4 construído para rodar fora de estradas, os triciclos, o quadriciclo, o ônibus, considerado pela empresa um dos mais modernos do mundo e até um avião elétrico, o primeiro tripulado da América Latina. A Itaipu tem a sua única matéria-prima é a produção de energia. E a gente tem na nossa missão o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, desenvolvimento regional, através de iniciativas como essa do veículo elétrico e outras que nós temos, para poder ajudar a gerar emprego e renda e, enfim, trazer benefícios ambientais, de eficiência de energia, sociais. Então, são várias ações coordenadas. Essa é apenas uma delas. Uma das principais vantagens do veículo elétrico é que ele não emite gás carbônico, ou seja, não polui o meio ambiente. No caso do carro elétrico, por exemplo, é também mais eficiente, mais silencioso e mais potente que um veículo movido a gasolina. Mas, para que essa tecnologia tome as ruas do país, é preciso ainda vencer algumas barreiras. Um dos grandes problemas que nós temos no veículo elétrico é o preço da bateria, que representa 50% do valor do carro. E um outro problema é a questão da autonomia. Então, esses dois temas vêm evoluindo rapidamente e ações em prol do meio ambiente, da redução do aquecimento global, têm sido feitas em boa parte do mundo, inclusive com incentivo dos governos para que as pessoas utilizem veículos que não poluam o meio ambiente. Então, a tendência é que o que já está acontecendo hoje na Europa passe a acontecer aqui também no Brasil. Nos próximos três ou quatro anos, acho que nós teremos muitos veículos elétricos nas ruas. A hidrelétrica Itaipu também está trabalhando no desenvolvimento de baterias de sódio que poderão ser utilizadas, por exemplo, em carros, caminhões, trens de alta velocidade e sistemas de armazenamento de energia. A ideia é criar soluções que melhorem a mobilidade urbana e, principalmente, o transporte público. Um transporte urbano sustentável seria uma boa contribuição para o Brasil e para o planeta. Nós queremos, sim, saber que os problemas que afligem a nossa nação são problemas nossos também. E com essa inteligência acumulada, com esse cabidal de conhecimento, com técnicos tão qualificados, o que nós podemos fazer para poder modificar essa realidade que o Brasil todo quer? Acho que é um exemplo de uma empresa cidadã. E a presidenta Dilma Rousseff vai lançar hoje o programa de investimento em energia elétrica. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que traz outras informações. Ana? Oi, Daniele. As fontes de energia renovável ajudam a gerar empregos e também a atrair novos investidores para o país. Isso são dados do Ministério de Minas e Energia. Eu estou aqui ao lado do secretário-executivo do Ministério, Luiz Eduardo Barata, que conversa agora com a gente. Bom dia, secretário. O que o Brasil pode esperar desse programa de investimento que vai ser anunciado hoje? Bom, é a reafirmação do programa que nós temos, de ampliação sempre constante, tanto na geração como na transmissão. Nos últimos anos, o crescimento da nossa matriz teve números bastante grandes, mais de 50% do crescimento da geração, mais de 70% do crescimento da transmissão, o que faz com que nós tenhamos hoje praticamente o país todo interligado. Atingimos a universalidade do suprimento de energia e temos hoje o país todo interligado, o que permite que nós utilizemos as nossas diferenças entre as regiões. Como você mesma mencionou, o Brasil já tinha, sempre teve, pela sua, por ter sido um país afortunado, sempre teve uma matriz bastante limpa, baseada nas hidrelétricas. Nosso modelo era o modelo hidrotérmico. A partir da última década, novas fontes renováveis foram inseridas nessa matriz, principalmente com a fonte eólica. Nós podemos verificar um crescimento muito forte, bastante robusto da fonte eólica, o que, além de propiciar energia limpa, gerou, como também você mencionou, uma série de empregos para a nossa população, uma vez que as plantas, os fabricantes de geradores eólicos, se estabeleceram no país. Nossa expectativa agora é que o mesmo fenômeno que nós tivemos com as eólicas, nós tenhamos também com as fontes solares. Como vai ser apresentado no programa de hoje, nós temos expectativa de crescimento da fonte solar, manutenção do crescimento da fonte eólica e também da biomassa. O que vai fazer com que a nossa matriz, que hoje já é uma matriz limpa, ela se torne ainda mais limpa. E o Brasil, ele se torna aí, fica no alvo aí dos investidores? Eles têm interesse em investir na energia aqui no Brasil? Seguramente, porque o modelo, que é o modelo de leilão que nós temos, é um modelo bastante seguro. é garantido porque, ao mesmo tempo em que o investidor, o empreendedor, ele coloca e produz, coloca em funcionamento o seu gerador, ele ganha contratos de longo prazo, o que assegura o retorno do investimento que ele faz. Então, esse modelo é um modelo bastante robusto, que tem sido, inclusive, copiado por alguns países da Europa. Tá certo. Agradeço muito pela sua participação ao vivo. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações. Comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, também têm a vida transformada pela energia elétrica. O repórter Leonardo Meira visitou uma aldeia dos índios Guaranis, no Vale do Ribeiro, em São Paulo, e uma comunidade quilombola, no município de Ubatuba, também em São Paulo, para ver de perto os benefícios da luz elétrica nesses locais. Uma vida simples. O ritmo dos dias é conduzido em harmonia com a natureza. Detalhes da criação que tornam o cotidiano mais belo, colorido e, por que não, também sonoro. Música e canto que embalam tradições e iluminam o horizonte dos índios Guaranis. Luz, aliás, que tem tudo a ver com a história centenária desse povo. Luz que vem da natureza e também da criatividade do homem. Desde 2008, a aldeia indígena Pindoti, que fica aqui no município paulista de Pariqueraçu, no Vale do Ribeiro, conta com energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A escola e o posto de saúde, apesar de ainda estarem em prédios provisórios, oferecem serviços com melhor qualidade. João que o diga. Ele dá aula para uma turma multisseriada na escola da comunidade. E a chegada da energia facilitou a vida do professor. Sem energia, a gente não conseguia ter aulas. Foi uma grande conquista para nós. Conquista que contribui e muito com a formação dos pequenos. No rosto e nos braços, sinais do orgulho de ser indígena. Aqui eles convivem com as línguas portuguesa e guarani. E na hora do intervalo, a merenda ficou reforçada. O cacique Basílio não desgruda do celular. O aparelho se torna uma ponte que une a aldeia com outras tribos. Tem até comunidade em redes sociais. Todos nós temos Facebook, então com isso a gente se comunica, a gente marca reunião. Hoje temos contato com o pessoal da Argentina, que também são os guaranis. Então já tivemos também. E com isso a gente viu que facilitou bastante. Com a energia elétrica também temos a máquina de lavar roupa. O fogão facilitou bastante também para que seja feita a comida. A noite cai na aldeia Pindoti. E olha ela aí. Luz que ilumina os guaranis e também outros povos tradicionais. E não são apenas os indígenas que saem ganhando com a chegada da luz. As populações quilombolas também contam com energia elétrica. E os impactos do programa vão muito além do que lâmpadas acesas podem mostrar. E a energia também chegou ao núcleo Pissinguaba, que fica aqui no município de Ubatuba, no outro lado do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. São cerca de 300 quilombolas que, como a gente pode ver, não esqueceram as próprias raízes, mas queriam ter mais conforto no dia a dia. E a chegada da eletricidade ajudou a concretizar esse antigo desejo dos moradores. Esse era um sonho da comunidade, desde sempre, né? Com a chegada da energia, nós já recebemos um telecentro com 12 computadores, é um meio de comunicação fantástico, que é a internet, né? E depois começou a vir os projetos, aí a gente hoje é ponto de cultura, que é uma coisa bem bacana. Então a energia, ela veio para fazer diferença nas nossas vidas. E faz a diferença porque não chega sozinha. Traz inclusão e novos caminhos. Destaque para a redescoberta do artesanato local, com roupas, colares, luminárias, cestos e outros acessórios. Na opinião da educadora, a energia pode servir para reivindicações da comunidade. Tem comunidades que a gente conhece, que com o uso do celular fizeram filmagens de desmatamento e com isso conseguiram barrar o desmatamento das suas comunidades, que estavam sendo desmatadas por fazendeiros, enfim, usar como um instrumento de luta mesmo. Há 60 famílias aqui do Quilombo vivem basicamente da agricultura. A farinha de mandioca, uma das principais fontes de renda da comunidade, é produzida nesse lugar, cheio de história e tradição. E mesmo quem teve uma vida inteira em meio à energia das águas, sente os benefícios da chegada da eletricidade. Estou aqui bem antes da arexada. Então não tinha luz para lugar nenhum. Então, quer dizer, era tudo vela, tudo lamparina, era tudo querosena. Então antes, ela botou muito para vir essa luz para cá. Então eu acredito que se não fosse a luz para lá tudo, não tinha luz até agora. A energia também levou conexão com o mundo para a comunidade. O telecentro fica cheio durante todo o expediente. Joselino vai para casa, que fica logo ali, em frente. Mas a escuridão fica só no caminho. Em casa, tudo iluminado. Na sala de casa, Joselino conta que até pensou em ir embora da comunidade em busca de melhores condições de vida. Mas agora, isso nem passa mais pela cabeça. Nossa, minha vida com a energia elétrica melhorou muito. Quando eu queria assistir uma televisão, eu tinha que ir na casa do vizinho, que morava em outro lugar. E a noite também ficou bem melhor. Afinal, a luz só termina quando o dono da casa resolve ir dormir. O programa Luz para Todos já investiu 20 milhões de reais. A prioridade continua a mesma. Levar a energia a comunidades pobres que antes viviam no escuro. Segundo o último balanço do governo, a chegada da eletricidade gera maior qualidade de vida, pois facilita o acesso a diversos serviços públicos. Mais de 3 milhões de famílias da área rural que antes viviam no escuro agora têm acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos, o equivalente a 15 milhões e 400 mil pessoas, de acordo com o último balanço do programa, que completou 11 anos. Até agora, foram investidos cerca de 20 bilhões de reais no programa. Assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas e ribeirinhos estão entre os principais beneficiados. Geralmente, são comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano e famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Nos últimos 4 anos, durante a segunda fase do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, foram feitas 538 mil ligações de energia elétrica. Cerca de 205 mil pessoas atendidas são beneficiárias do plano Brasil Sem Miséria. A maioria vive nas regiões norte e nordeste do país. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, além de melhorar a qualidade de vida das famílias, a chegada da energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal e o acesso das pessoas a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. No início do ano, foi inaugurado, em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, o Parque Eólico de Geribatu. Com capacidade para atender ao consumo de cerca de 1,5 milhão de habitantes, é o maior do estado. E o Brasil deve gerar mais 6 mil megawatts de energia elétrica em 2015, número suficiente para atender mais 17 milhões de pessoas durante um ano. Bem-vindo a Santa Vitória do Palmar. A cidade fica no Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de Porto Alegre, bem próximo à fronteira com o Uruguai. O município tem 30 mil habitantes e abriga o Parque Eólico de Geribatu, o maior do estado. Este parque faz parte do complexo Campos Neutrais, que ainda não está totalmente pronto, mas que, quando estiver, será o maior da América Latina. Quem visita a região rapidamente percebe por que o lugar foi escolhido para abrigar o Parque Eólico. Venta muito aqui o tempo todo. Isso faz essas hélices gerarem 30% a mais de energia para o estado, o suficiente para abastecer 1,5 milhão de pessoas. E para escoar toda essa energia foram construídos 470 quilômetros de linhas de transmissão. Toda obra custou mais de 2 bilhões de reais e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o Parque 2. Parte desse investimento vai trazer retorno direto para a cidade. A expectativa é que, em dois anos, a arrecadação de ICMS na região aumente em 30%, o que significa 5 milhões de reais a mais por ano para os cofres da pequena cidade. Nós já estamos tendo um aumento na receita da Prefeitura, porque as pessoas do nosso município, com aumento de renda, elas pagam mais os seus impostos, as suas taxas. Os moradores da região estão de olho na geração de empregos. Isso porque, além do Parque de Geribatú, outros dois também estão sendo construídos para integrarem o Complexo Eólico Campos Neutrais. São mais oportunidades para a população. Tem bastante gente procurando trabalho lá, tem bastante gente empregada aqui da cidade, vários conhecidos, várias pessoas que estão trabalhando com esse lado aí. Traz bastante emprego para a gente, né? Está vendo, a maioria não tinha emprego, agora está todo mundo trabalhando. E para a cidade gerou bastante movimento também. O crescimento percentual da matriz da eletrobras eólica, ela tem sido muito maior do que a hidrelétrica. A hidrelétrica, vamos dizer aí, que está crescendo 10%, 6%, 7%, 8%, 8% a 10% ao ano. A outra quase que dobra em cada ano. Então tem sido um incremento bem maior, mas é claro, com uma base menor. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico de Jeribatú, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que nos últimos anos o país diversificou a matriz energética. E disse também que só esse ano o Brasil tem garantido mais 6 mil megawatts de energia, o suficiente para atender toda a região norte do país durante um ano. Nós aumentamos as linhas de transmissão, aumentamos as termoelétricas e aumentamos as eólicas. Porque a termoelétrica, ela não precisa de água para funcionar. Choveu ou não choveu, ela funciona. A eólica precisa de vento, não precisa de água. Então se diversifica e garante a segurança do país. Agora, é importante sinalizar uma coisa. Este ano de 2015, nós vamos entregar mais 6 mil e 400 megawatts de energia e mais 7 mil quilômetros de linha de transmissão.